Muito obrigado Curtam a vontade Aproveitem meus bons amigos, aproveitem A gente não toma só champanhe não A gente toma banho de champanhe A gente passa a entender melhor a vida Quando encontro o verdadeiro amor O cara escolheu uma reluciça é a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu a edição O melhor presente Deus me deu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu Então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa Deixa acompanhar esse estilo de aventura de menina solta E deixa a minha estrela habitar e brilhar no céu da sua boca E deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor mesmo sendo tão louca De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu a edição Canta aí, canta aí Canta aí, canta aí Canta aí, galera Canta aí, galera Canta aí, galera Canta aí, galera A vida me ensinou a lutar pelo que é meu Vou fazer barulho Cadê as mãos de vocês? Com as duas assim, ó A gente passa a entender melhor a vida Quando encontra o verdadeiro amor Cara, escolha uma renda, eu sei se é a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu Esquente, corte na fé A rock e rock é a alma Quem tá comigo faz barulho e bate palma Charlie Brown Música popular caixada Ao vivo aqui em São Paulo Vou fazer barulho, família A vida me ensinou a lutar pelo que é meu